Olá, meus filhos! Olá, meu Deus, eu vou falar o que é que é o Morte de Bóris. Bem-me agora, o que é o Morte? Eu quero ir ao Morte de Bóris, eu quero estar com a manhã, a manhã do Corte de Bóris, eu quero estar com a manhã de Bóris. Certo, claro, a manhã de Bóris, eu quero estar com muita fira de terreno. Eu vou estar com o Morte de Bóris, eu vou ter uma manhã de Tereiro. o 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